E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warriors Orochi 3. Nesse vídeo a gente vai estar pegando a próxima montaria do game, que nada mais é do que um fucking ursão. E a gente vai precisar pra fazer essa missão do Nemeh, fazer a missão Batalha de Yamazaki. No nível hard, pegar mil kills, né? É mais ou menos isso, mil kills, mil e quinhentas kills. Eu acredito que mil kills seja do urso. Posso estar errado, mas a gente vai pegar mil e poucas kills de qualquer forma. Se cair a caixinha, a gente pegou a missão. E é isso, mano. Eu tô aqui com o Lubu. O Lubu não tá muito nível alto, eu dei uma upada nele só pra gente jogar um pouquinho. Mas o Nemeh tá 25, o Simaí tá nível 20, nível 30. Deixa eu ver os itens dos personagens. Já dá pra ir fazer a missão, galera. Simbora, mano. Deixa eu só tirar uns itens aqui do cara pra ele não morrer aqui, porque tá foda. Se você tomar uma porrada, ele morre com aquele item ali. Simbora, mano. Vamos lá fazer. Batalha de Yamazaki. Tem que ser feita no hard mode. Matar mil inimigos. Ter o Nemeh no grupo. Ou Zang-Hei, ou outro personagem. Eu optei por trazer o Nemeh porque é o personagem que eu mais gosto dos personagens que era pra ter. Se vocês pesquisarem na internet os personagens que precisa ter, vocês acham? Tem que ser feita na internet os personagens que precisa ter, vocês acham? Quase que eu morri ali, mano. Arqueiro, mano. Agora que eu vi, galera. Arqueiro é um câncer nesse jogo. Dependendo da dificuldade que você tá, os arqueiros matam você. O Lopu... O Lopu tem um super roubadaço, mano. Só que eu virei pro lado errado. Vamos pegar esse buff de dano aqui. Mata aqui, Lopu. Morreu. Morreu mais um. Vou matar o capitão da base. Morreu o capitão da base. Vem, cavalo. Vem, cavalo. Cadê o XP? Eu tinha pego um item que é o XP Fever, mas não tava vindo XP. Acho que no hard dá menos, né? Provável. Lembrando que a gente tem que matar muito inimigo aqui, né? Tomar cuidado pra não... Não matar os generais oficiais antes da gente conseguir terminar aqui. Focar e matar os inimigos. Junta geral. Especialzão triplo. Boa. Caralho. Tanto o Nemeia quanto o Lopu são muito roubados. A lança do Nemeia dá choque e a do Lopu também dá um dano na frente. É bem roubada. Especialzão triplo. Fênix, já era. Quase morreu. Tá choque. Daqui a pouco a gente faz mil inimigos. Simbora. Simbora. Pega aqui. Vamos subir aqui matando os inimigos aqui no caminho. Nossa, tem muito inimigo aqui. Eu raramente curto jogar com personagens de técnica. Tipo esse Simaii. Mas ele é tão legal de jogar, galera. O Super dele é tão maneiro que eu prefiro... Eu gosto de trazer esse personagem aqui. Eu não sei se ele é Wonder ou Technica. Agora eu me confundi. Agora eu buco em que a mente. Eu não sei se ele é orando para depois. Vou ficar bem aqui. Vou ficar bem aqui que fica caseirei miluíssimo. Não sei se ele não está bem. Essa parece que não tem certo. A gente não tem certeza. A gente não tem relação. A gente não tem muito melhor. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Essa porta... A gente não tem nada. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Falando em mim, não é nem ficar longe do Flávio. Não vou pegar a cidade do Flávio do Nam. Aqui é o meu. Beleza, 400. Cara, esses inimigos dão uma porradona na gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que sou bem solto. Eu vou pegar. E se você for uma coisa? Eu vou ficar com esse tipo de desespero. Vamos ter que dar a volta Vamos matar os inimigos aqui em cima Tem um bolinho de inimigo aqui Lança de choque Parece que eu errei a lança, mano Vou tirar a mão do teclado um segundo aqui Acho que a gente eliminou bastante Nossa, tá cheio de inimigo aqui, mano Tá brotando inimigo aqui Vamos ter que dar a volta de qualquer jeito Se a gente matar os inimigos Que tem aqui na porta aqui Vai abrir, se eu não me engano Vambora Putz, eu devia ter vindo com o cavalo do Lubu, galera Que vacilação, mano Escolhi o Lubu sem o cavalo dele Peço desculpas aí, meus inscritos Pronto, matamos O Lubu tem esse combo abismal, galera Eu devia ter vindo com o cavalo do Lubu, mano Cavalo vermelho, demo mole Pra completar o personagem Mata aqui Lembrando que é igual a outra missão, cara Vai cair uma caixinha Ih, o Lubu apareceu Lembrando que é igual a outra missão, tá Vai aparecer uma caixinha A gente pega ela no chão Vambora A gente pega a caixinha do chão Pegando a caixinha do chão Vai estar a recompensa É, você... Ah, você... Você... Você tem que me suportar Você tem que me atingirar Eu vou destruir Não sei Você não sabe Você acha que uma coisa que você faz? Beleza, vem cavalo Vambora Já morreu bastante inimigo aqui Lá dentro a gente mata mais 630 a gente consegue fazer mil Fácil, fácil, fácil Olha o rei matado Morre todo mundo Morreu no ar Morreu no ar Tá um nervoso às vezes Que eu acho que esse macaco vai usar o especial Se o macaco usar o especial tem um problema Ele mata E o especial do macaco é chato Nessa dificuldade aqui Esse especial mata a gente Especial 700 inimigos só aqui Vamos pegar bastante inimigo aqui Tá quase 900 galera Eu já me enriquei E ai Eu não tenho que perder Eu não tenho que perder E ai Eu não tenho que perder Eu realmente não tenho que perder Noidas Eu não tenho que perder Noidas Vamos bater mil inimigos aqui, porque... Falta pouquinho, mano. Vou entrar aqui. Nossa, tem tudo isso? Tudo isso de inimigo? Vamos lá. Vai aparecer a caixinha embaixo da gente, provavelmente. Vamos lá. O tesouro já foi descobrido. Talvez a gente tenha pego o tesouro já. Vamos ver aqui. A gente pegou o tesouro, provavelmente. Assim que acabou o especial, a gente pegou ele, galera. Vamos embora, vamos seguir a missão. Vamos seguir nossa missão. O tesouro foi pego. Tomara, né? Se eu não pegar esse tesouro, eu vou ficar muito chateado. Eu adoro o personagem com essa habilidade de correr. Não sei nem é? Mas sem giro, é achtenção. Eu não farei mais ou menos duras... Existe a missão! A gente já está fazendo esprezado. Mas a minha رadaira tem domínio. Isso aí está escutado, uwel de inimigo! E esse deal tem domínio. 氏, que acham de ele? E este projeto, não mudanças. Ah, está pronto! Acá! Droga! Vai ser derrotado! O que é isso? Nossa, mano! Quase que ele me acertou! Ainda bem que eu desviei. Vamos ver se a gente consegue agarrar ele. Toma! Quase! Morreu! Morreu! Você já perdeu dois vezes? Ah, sim. A gente não perdeu a força das pessoas. O grande do que a gente perdeu. Eu sou uma pessoa que não perdeu. O melhor do que eu peguei, mas eu perdi a força do que eu perdi. O敵! Achei! O Susan apareceu, mano. Eu tinha me esquecido, galera. Eu tinha me esquecido que o Susan e o Susan eu gosto de agora. Otona chico. Nareno mozmo no o sasido. Sousa noo-san oi. Oi daqui! Ka-yo-ai-wata-si-o-ne-ra-u-mukimuki-senin-o-y-o-y-o-y-a-ts-ke-te! Deco-za-me-co-chumato! Deco-za-me-co-chumato! Deco-za-fumato! Deco-za-me-co-chumato! Deco-za-me-co-za-me-co-za-me-co-za-me-co-za-me-co-za-me-co-za! Otona chico! Ativa o especial para não morrer para o dele! Ha-ha-ha! Aquela velha estratégia que a gente usa... Ativa o nosso especial para não morrer para os dos outros. Eu estou. Mata! Pronto, acabou Fucking Lubu matou o Susan Acabou Cala a boca, Dadi Acabou a missão Acabou Diálogo chato Eu quero minha montaria Vamos pular, galera GG, man Pula também Pula também Cadê nossa recompensa Olha, Lance of Ruin Arma boa, galera Lança boa Nossa, Lubu Ae, galera Bear Settle Nosso ursão, galera Vamos ver como é que ele é Esse urso Vamos Já começa uma missãozinha Vendo como é que é o urso Aquela missão padrão Que a gente sempre faz, né Cadê? Battle Preparation Ah Começa a missão montado Em um urso Simbora, galera Vamos fazer no normal mesmo Ela Pra gente dar uma olhada no urso Vamos embora Não, mano Ele ataca O urso ataca O urso tem seu próprio ataque Não é igual cavalo, não Nossa, mas é bem ruim, mano Olha isso O urso não tem nem especial, galera O urso não tem nem especial, mano Eu pensei que ele fosse Um especial diferente Alguma coisa Vamos andar mais um pouquinho Aqui com ele Olha isso, mano O urso não tem nenhum especial, mano É só o urso Ele montaria, né Ele tá paradinho ali, mano Pelo menos se ele lutasse com a gente Tá aqui o urso Fica do lado aqui, urso Nós vamos pra um lugar mais calmo aqui Pra dar uma olhada nele Tá aqui o nosso urso Tá aqui o nosso urso Que merda, mano Deixa eu ver meu urso Tá de me bater? Tá aqui, mano Ó o outro bêbado aqui Vem, urso Vem pra perto Par de me seguir E chuta em dode Caralho É, galera Esse é o nosso urso, mano Obrigado por terem assistido Esse foi o Warriors Orochi 3 E... Falou Logo mais Tem vídeo mostrando outras montarias E do modo história aí Obrigado por terem assistido Tchau, galera Tchau, tchau